Olá, tudo bem com você? Você torcedora do Palmeiras, você torcedor do Palmeiras, tá tudo bem? Presumo que sim, perdão, líder do Campeonato Brasileiro, conseguiu aí mandar a quarta vitória seguida. A sexta vitória, gente, nos últimos sete jogos. Seis vitórias nos últimos sete jogos. Quando isso acontece, já não é mais por acaso. E se não é por acaso, por que está acontecendo isso com o Palmeiras? Vez ou outra, o Palmeiras é alvo de muita crítica. O seu futebol não parece ser o mais bonito, se comparado com outras equipes no futebol brasileiro e também da América do Sul. O Palmeiras tem um jogo muitas vezes reativo. O Palmeiras poderia se soltar um pouco mais dentro de campo diante de outros adversários, de alguns adversários. Então o Palmeiras sim, é alvo de algumas críticas. Acho que algumas delas não são incorretas. O seu técnico, Abel Ferreira, é alvo de algumas críticas. Algumas delas também não são incorretas. Alguns jogadores do Verdão também são alvos de críticas e muitas dessas críticas também não são incorretas. Quando a gente fala, por exemplo, que o Patrick de Paula tem que ser mais profissional, esse tipo de crítica não está errada em relação ao comportamento do jogador, do Verdão. Quando a gente fala, por exemplo, que o Luan é um jogador complicado para a defesa do Palmeiras, que talvez deveria ficar no banco de reservas e dar lugar para outro jogador, não está errado quem critica o Luan nesse caso e também o técnico Abel Ferreira. Há críticas que são justas, não são completamente equivocadas. Quando a gente fala, por exemplo, que alguns garotos da base parecem que estão com a cabeça lá na Europa e parece que somem, até em função disso, somem um pouco das partidas. Parece um pouco compromissário com essa camisa verde que deu tanto prestígio para eles, que praticamente é a responsável hoje também. Além, claro, do desempenho de cada um deles, mas essa camisa verde foi a grande oportunidade da vida desses garotos. E às vezes parece que alguns deles não entendem muito isso. Quando eles são vítimas de críticas em função disso, essas críticas também não estão incorretas. Contudo, por que o Verdão é líder do Campeonato Brasileiro? Porque apesar de tudo isso, gente, o Palmeiras tem um time interessante, tem um elenco interessante, tem um trabalho técnico interessante. Gostemos ou não, goste você ou não do técnico Abel Ferreira, o fato é que ele tem um trabalho que está cada vez mais consistente no Palmeiras. Às vezes, por exemplo, parece que não vai, mas vai. O Palmeiras tem uma equipe muito competitiva. Eu sempre digo isso. A equipe do Palmeiras é competitiva, gente. E competitividade é muito importante hoje no futebol. Seja para o Campeonato Brasileiro, seja para as Copas como o Libertadores, enfim, Copa do Brasil. Competitividade é algo muito importante para a equipe. A competitividade pode ser mais importante até do que um elenco recheado de boas individualidades. A individualidade, inclusive, ela sempre será potencializada pelo aspecto competitivo da equipe e também pelos ajustes que essa equipe possui. O Palmeiras é uma equipe muito competitiva. Essa competitividade pode ainda melhorar bem mais, mas é, sem dúvida nenhuma, é uma das mais competitivas do Brasil. O Palmeiras é uma equipe ajustada. Uma equipe ajustada que ainda precisa de muitos ajustes para ficar ainda melhor. Mas é uma equipe extremamente ajustada. Quando isso acontece, tudo isso potencializa o jogo de alguns jogadores. Exemplos é defensa e justiça e outros clubes aqui na América do Sul, que às vezes não tem elencos muito interessantes, mas tem ajustes. E eles fazem com que alguns jogadores se destaquem muito. O Palmeiras, portanto, tem um elenco muito bom. Alguns jogadores, às vezes, não jogam muito, mas é um elenco muito bom. O Palmeiras tem um técnico importante que tem conhecimento de futebol no comando do seu banco de reservas. Você pode não gostar da forma como ele comanda, da forma como ele vê futebol. Mas não dá para dizer que o Abel não é um técnico interessante. Um técnico que tem uma capacidade de entender o jogo ali naquela área reservada aos treinadores bem interessante. E que, às vezes, não funciona muito bem porque ele fica muito pilhado. Ele fica doido. Quando ele fica doido ali, ele perde um pouco essa... E deixa de lado, ele acaba desprezando, mesmo sem o desejar, essa boa característica que ele tem como treinador. A capacidade de olhar o jogo ali, quando está calmo. E descobrir falhas, brechas ali no comportamento do adversário. Porque a visão de futebol do Abel passa muito por isso. Entender o que é o adversário procurar o erro do adversário. Procurar as lacunas que o adversário deixa dentro de campo. As suas falhas para fazer com que a sua equipe trabalhe em cima justamente dessas falhas. Foi precisamente isso que aconteceu diante do Grêmio. O Palmeiras postulou em alguns momentos o jogo mais propositivo. Mas isso não foi o tom. Não foi o que deu o tom na partida. O Palmeiras teve menos posse de bola, inclusive, do que o Grêmio. Foi quase dividida, mas o Grêmio ficou com uma maior posse de bola. Mas o Veidão soube aproveitar-se muito bem dos erros do Grêmio. O Veidão soube jogar muito bem pelo setor esquerdo. Fazendo ali um trabalho bastante desgastante. Um trabalho de desgaste sobre o lado direito da defesa do Grêmio. Ora, o lado direito da defesa do Grêmio é um dos grandes pontos fracos hoje da equipe dos Pampas. A equipe gaúcha. Tricolor dos Pampas. O lado direito da defesa do Grêmio é um grande problema para o Grêmio hoje. Tem outros problemas também. Aliás, muitos problemas também. Muitos. Mas esse lado direito da defesa do Grêmio é realmente uma avenida. O Palmeiras soube trabalhar muito bem por aquele setor. As principais jogadas do Palmeiras ocorrem justamente por ali. Naquele setor. É dali que sai o gol. É até mesmo dali que acaba saindo também o segundo gol do Veidão. O Veidão poderia ter feito mais gols. O Veidão poderia ter feito mais gols, inclusive, no primeiro tempo. O Veidão, mesmo jogando muito bem, é bom deixar claro. Jogou contra uma equipe que vive muito confusa. Que tem dentro de campo um comportamento muito confuso também. E poderia até ter vencido demais. Deixando claro. O Palmeiras, quando vence uma equipe que está mais fragilizada, não está muito bem. O Palmeiras está fazendo a sua parte. E muitas equipes não fazem. Então o Palmeiras tem méritos enormes, gigantescos. De vencer a mesma equipe que muitos falam que não está bem no campeonato. Foi mérito do Palmeiras ter vencido. Ter colocado duas bolas na rede. Poderia ter sido mais. Mas essas duas bolas foram suficientes para que o Palmeiras conseguisse vencer. E chegar à liderança do Campeonato Brasileiro. Às vezes parece ter um probleminha ali no último passe, né gente? A gente ainda vê isso no Palmeiras. Quando a gente fala de ajustes necessários. Este é um dos ajustes que o Abel precisa fazer. O último passe no Palmeiras ainda é defeituoso. Em muitos aspectos, é defeituoso e precisa melhorar. A forma como os jogadores atacam os espaços é um outro problema. Nem todos conseguem fazê-lo muito bem. Poucos jogadores conseguem fazer isso. O Rony, por exemplo, consegue fazer isso muito bem. Muito melhor do que outros jogadores no Palmeiras. Essa questão, por exemplo, de se posicionar sem a bola é algo que precisa evoluir no Palmeiras. No caso do Verdão, no setor de ataque. No segundo campo, que é o campo de ataque. Os jogadores têm que se posicionar melhor sem a bola. Quando isso acontecer, o Palmeiras vai ter um jogo associativo muito melhor. Em parte, isso não acontece ainda. Porque o Palmeiras é uma equipe ainda que pensa o jogo, pensa todas as soluções do jogo a partir do primeiro campo. Do seu campo de defesa. Daí que vem, por exemplo, muitas jogadas que ocorrem via bola longa, via lançamentos e assim por diante. Mas, mesmo assim, nos poucos momentos em que o Palmeiras trabalha no campo de ataque, o Palmeiras precisa melhorar o posicionamento dos seus jogadores sem a bola. Porque tem muita velocidade. E alguns jogadores colocam essa velocidade dentro de campo, durante o jogo. Mas precisa também, de repente, até chegar um pouco de velocidade em alguns momentos e saber se posicionar um pouco melhor. De qualquer maneira, o Verdão fez um bom jogo e conseguiu uma vitória bem interessante. Olhemos para a escalação do Palmeiras. Gostei muito dessa escalação do Abel. Muito. É claro que o Everton vai chegar, né? O Everton vai chegar e vai ser o titular do arco, né? Da camisa 1. Menino não é lateral. Menino pode ser lateral, gente. Tem que parar com essa história aqui. É mundo com o Marco Rocha ou mundo sem o Marcos Rocha, né? Aí quando não tem o Marcos Rocha, aí vem Mike, vem não sei o que. Não, às vezes não precisa disso, gente. O Abel não precisa inventar lá na lateral direita. Se não tem um lateral no Palmeiras, coloca o Gabriel Menino de lateral. Perfeito. Ele pode ser volante, ele é um volante, ele pode jogar como lateral, ele consegue jogar como lateral, como lateral. Ele foi à seleção brasileira, inclusive. Possivelmente que por ser um lateral, ele foi convocado para a seleção olímpica também. Ele pode ser lateral. Então eu gosto muito dessa formação. No caso, o Palmeiras vai ficar sem ele aí um tempo que ele vai para Tóquio, né? Para a seleção olímpica, né? Luan, Gomes e Vinha. Essa linha está quase perfeita. Só não está perfeita por causa da presença de quem? Do Luan, gente. Luan. Então, quando a gente fala que o Palmeiras precisa de muito ajuste ainda, um desses é na cabeça do Abel. Sim, na cabeça do Abel Ferreira. Que ele precisa deixar o Luan de lado, gente. Em um certo momento da vida do Abel, ele precisa olhar para o jogo do Luan. Entender que esse cara falha demais. Não tem cabimento, gente. Não tem cabimento. Ah, mas ele pode lançar a bola, não sei o que. Inclusive, ele faz um lançamento ali no primeiro gol. O Danilo também sabe fazer isso muito bem. Sabe fazer muito bem e poderia ter feito esse lançamento. E quantos lançamentos ele faz que não são bons assim? Mas o fato é que, como zagueiro, ele falha demais, gente. Gente, teve uma situação ali com o Ferreirinha, que ele falhou grotescamente. E o Grêmio quase faz o gol. E se fizesse o Moura naquele momento? Como é que seria? Então, por causa do Luan, o Palmeiras poderia ter um jogo muito mais complicado, né? Muito mais difícil, né? Caso o adversário conseguisse fazer o gol por causa de uma falha grotesca do Luan. E não é somente isso, gente, na falha. É posicionamento também, né? Aí tem o Vinha, que eu acho que é um jogador que precisa ser o lateral esquerdo do Palmeiras. Por favor, né? Fez aquela assistência perfeita a Matias Vinha para o segundo gol do Palmeiras. Grande Matias Vinha. Então aí a gente tem Danilo e Zé Rafael. O Zé Rafael pode ser contestável também, né? Ele, inclusive, falha na jogada ali, gente. Em que o Douglas quase poderia ter feito o gol. O Douglas dribla o Zé Rafael como se o Zé Rafael fosse um menininho de 10 anos de idade. Ali dentro da área. E quase o Grêmio poderia também ter chegado ao gol. Mas o Zé Rafael, ali no setor da volância, gerando uma proteção ali para a primeira linha, ele tem um papel interessante. Ele, inclusive, pode liberar um pouco mais o Danilo. Acho que a presença desses dois volantes aí está de bom tamanho. Pode ter uma troca ali, perfeito. Mas acho que está de bom tamanho. Acho que é muito melhor ter essa dupla de volantes do que ter, por exemplo, o Felipe Melo. O Felipe Melo que vai para a campo no segundo tempo. O Abel tem essas coisas. Ele nunca deixa de lado alguns jogadores. O Melo vai para a campo no segundo tempo. Entra no segundo tempo. Outros também. Mas o Zé Rafael e o Danilo acho que dá para aceitar ali como a dupla de volantes. E Veiga e o Gustavo Scarpa. O Gustavo Scarpa vive num momento realmente ainda de altos e baixos, mas bem melhor do que em outros momentos. O Veiga jogando um bolão. Está numa fase muito interessante. E o Wesley. Então a gente tem ali o velocista do Palmeiras. Ideal para aquela posição que é o Wesley. Tomara que ele realmente cada vez melhore mais o seu jogo. E volta a ser aquele Wesley que encantou tantas pessoas, tantos torcedores do Palmeiras no ano passado. E à frente o Rony como centroavante, mas não um centroavante fixo. Um falso nove. Um cara de muita circulação. Um cara que hoje é um jogador. É o melhor atacante do Palmeiras. Então o Veidão sobrou na partida. Poderia ter feito muito mais gols. E agora a gente, o Palmeiras é líder do campeonato. Então com todos os problemas, o Palmeiras tem um grande elenco. Tem um trabalho consistente. Tem um técnico que para o Palmeiras é muito bom. E que poderia ter saído do Palmeiras, gente. Do jeito que ele é pilhado, que ele é maluco. Ele poderia perfeitamente ter ficado irritado. Outros técnicos talvez o fizessem. E se mandaria do Palmeiras quando o Galiotti fez aquela brinca. Tratou ele como um moleque. Falando que aquela conversa dele de cobrar reforço e tal. Já tinha havido uma conversa interna. Que o técnico mais ou menos errou e tal. Então o Galiotti que parece que hoje joga contra o Palmeiras. Palmeiras parece que não quer entregar um clube saudável, interessante. Com uma equipe também muito interessante para a próxima gestão. É o que parece. Porque aquilo que ele fez com o Abel foi absurdo. O Abel foi perfeitamente poder ter saído naquele momento. Mesmo que chegasse um grande técnico. Poderia ter um problema para se adaptar. Poderia demorar para fazer a equipe jogar a forma como esse novo técnico pensa futebol. O Palmeiras não estaria hoje certamente na liderança do campeonato brasileiro. Não estarei na liderança do campeonato brasileiro, gente. Então o Palmeiras tem um elenco interessante. Tem um trabalho consistente. Tem uma comissão técnica que, quer ou não, ele tem um entendimento do que são os seus jogadores. Tem o respeito dos seus jogadores também. Esse respeito se manteve mesmo quando o dirigente mora. Criticou e tratou o técnico como um moleque. Esse técnico não perdeu o respeito dos seus jogadores também. Então acho que o Palmeiras hoje é líder com méritos. Verdão líder. E vamos lá. Pensando, por exemplo, quem eram as equipes que poderiam chegar à liderança do campeonato. Flamengo. O Palmeiras tem 10 pontos à frente do Flamengo. Tem 14 pontos à frente, por exemplo, do São Paulo, que vai reagir na competição. Tem 12 pontos à frente do Inter, que era tido como favorito no começo da competição. 3 pontos à frente do Galo, mas são 3 pontos à frente do Galo. Então o Palmeiras está muito bem, apesar de tudo. Verdão líder do campeonato brasileiro. E meus amigos e minhas amigas, com muitos méritos. É isso.